Em uma tarde chuvosa, nós estamos aqui em Palmeira das Missões, no interior, na linha Potreiro Bonito, para mostrar o trabalho que é feito pela família Rebelato, através da horticultura. O Grupo Creluz está disponibilizando energia trifaseada para que essa família possa aumentar e melhorar a sua produção. Aqui a gente produz de tudo, na verdade, desde alface, pepino, tomate, os principais, digamos, é o tomate. Tem o morango, morango também é um dos principais. Temos também a plantação a campo, que daí entra o repolho, brócolis, corflor, alface, também a campo. Daí a hidroponinha e aqui também a gente tem o sistema hidropônico e semi-hidropônico no tomate. A gente comercializa a maioria dos produtos na feira. A gente tem feira na cidade, no município, a gente faz quatro vezes na semana e a maioria sai ali. A gente tem a universidade, o UFCM, no campus de Palmeira das Missões, que a gente entrega duas vezes por semana e algum excedente em mercado, em fruteira, na cidade. O que vai mudar com essa rede trifásica que está chegando, que as equipes da Creluz, inclusive, estão agora, nesse momento, inclusive com chuva também, nós vamos mostrar aí nas imagens, o pessoal trabalhando e colocando a rede. O que vai mudar a partir daí? Ah, agora a minha capacidade de produção vai aumentar. Eu vou poder colocar minha irrigação, digamos, em pleno esplendor, né? Porque antes estava limitado. Como a energia era baixa, eu não conseguia botar uma bomba de maior potência para irrigar toda a área. Agora, colocando uma bomba maior, vai ser tudo, vai aumentar tudo, digamos, para falar a verdade. Energia movimenta, a gente pode expandir para outros lados também, né? É fundamental a energia. Eu comecei em 2011, então eu tinha 17 anos quando comecei. E daí, digamos, meu pai trabalhava com soja e vaca de leite, né? E eu, digamos, comecei nas hortaliças e hoje agora a gente só está na hortaliça, né? Que é um outro caminho bem diferente do que a gente tinha antes, né? Sim. E graças a Deus está dando certo. Eu acho, assim, que a luz vindo para nós, trifásica, vai ser bom porque um dia tu tinha que molhar um piquete de planta, outro dia o outro, né? Porque não tinha como, o sol vinha e não produzia, né? Como agora, vindo a luz, vai molhar tudo de uma vez. A gente vai ficar bem melhor, né? E daí, a horta é uma coisa que eu sempre gostei, né? Sempre cultivei uma hortinha. E o Davi saiu para fazer uma faculdade de educação física. Mas a lavoura era uma coisa, assim, que era uma coisa que não era segura. Tinha que esperar seis meses para produzir. A vaca de leite morreu uma vaca, era o progízo do mês todo, né? E começamos na feira, nós tínhamos um golzinho, daí, por exemplo, mais alimento, uma caminhonete. Foi melhorando. Agora já tem uma mais grande e está ficando pequena de novo. É sinal que está prosperando, né? E a gente gosta do trabalho que faz. Investimentos como esses são possíveis através do FAS, Fundo de Apoio Social, com verba aprovada em assembleia pelos associados do Grupo Creluz. Na próxima semana, estaremos de volta. FAS, Fundo de Apoio Social